Pinchas, há muito e muito tempo, Japão antigo, bem antigo mesmo, na antiga província de Rikuchu. Hoje não existe mais, corresponde à região da província de Iwate. Depois eu mostro para vocês no mapinha, haviam os caçadores das montanhas, caçadores de ursos. No caso, dois caçadores que são, digamos, os protagonistas dessa história aqui, da lenda aqui. O Mandi, o exímio caçador, caçador de ursos e outros animais mais daquele tempo. Ele sempre entrava na floresta e sempre saia com caça. E o Bandi, os nomes são parecidos, viu? Mandi e Bandi. Que por mais que ele entrasse na floresta todos os dias, não era um bom... Não é que se não fosse bom, ele era azarado. Não pegava nada. Não caçava nada. E tinha que suportar a atiração de sarro do outro caçador. O Mandi, que exibia as caças. Bem, Japão antigo, né gente? Então, a caça era normal, viu? Estamos falando lá pelo ano 1000 isso daqui. Assim que, certa feita, o caçador bom, baita caçador que sempre pegava suas presas, o Mandi, se preparou, se purificou com água e entrou na montanha com seus apetrechos, lança na época. E, no meio do caminho, ele encontrou uma coisa que, naquele tempo, era mogul. Ele encontrou uma mulher, morada numa rocha, chorando, sofrendo. Assim que esse caçador fez menção de ignorar essa mulher quando ela falou com ele. Senhor, eu estou em trabalho de parto. Estou com muita sede. O senhor não poderia me ceder um pouco de água? No que, esse caçador, extremo desdém e extremo desgosto. Porque, antes da caçada, encontrar uma mulher nessas condições, era azar, tremendo, mau agouro. Nem dirigiu a voz a ela. E, praguejando, desistiu da caçada. E começou a descer a montanha, indo embora. Canalha. Até pra aquele tempo, ele era um canalha. Por sua vez, naquele mesmo dia, Band, o caçador, não pegava nada. Chegou naquele mesmo local e encontrou essa mulher, sofrendo. E eis que, imediatamente, ele foi lá. O senhor está bem? O que aconteceu? E ela explicou a mesma coisa. Estou em trabalho de parto. Estou morrendo de sede. O senhor não tem um pouco de água pra me dar? No que Band, o caçador ruim, Desceu mais rápido que pôde até a nascente. Pegou um pedaço de bambu, encheu d'água e voltou correndo. Pra espanto dele. Porque, lá chegando, Eis que ele... Cara... A mulher já havia parido. Mas não um bebê. Havia parido doze bebês. Doze crianças. Band ficou extremamente perturbado, Mas entregou água pra essa mulher. No que ela bebeu, Matou a sede. E com um sorriso nos lábios, Falou pra ele. Band, Eu sou a deusa da montanha. E pelo teu gesto nobre, Eu vou fazer o seguinte. Vou te dar uma benção. Cada vez que tu entrar na montanha, Grite seu nome, Band. Band duas vezes. E toda a fartura da floresta Terá de ser concedida. Por mim. Em contrapartida, Band ficou bem... Assustado. Mas em contrapartida, Essa deusa começou a se desvanecer, Enquanto dizia que O primeiro caçador, Band, Esse sim. Por causa de sortilégio, Por causa de superstições, Me ignorou no momento em que eu precisava de ajuda. A ele, Não dou mais nada da minha fartura. E assim foi Copenchas. A partir desse dia, O bom caçador não pegou mais nada. Mas nem o passarinho. Enquanto que Band, Ao gritar duas vezes, Ao entrar na montanha, Conseguia a fartura de caça. Ainda assim, Band, o caçador, Que se tornou um grande o exímio caçador, Erigiu um altar, No qual, Doze dias, Por temporada de caça, Ele deu um descanso. Doze dias correspondentes, Aos doze bebês que ele viu. Dirigiu esse altar, E, Esses doze dias, Ele colocou como, Descanso total, Onde ele não entrava na montanha. No qual, Mais tarde se alastrou, Para que todos os caçadores, Não entrassem na montanha, Durante doze dias. É o tempo também, De descanso e recuperação, Dos animais. Por sua vez, A seta feita, Band, Havia feito uma cabana de caça, E, Estava lá descansando, Quando, Ouviu uns estrondos, Que mais pareciam trovões. Aqueles estrondos, Pareciam um passo, Só que o som era de trovão. Tum, 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 E, Viu que se aproximava, Direção a cabana dele. Agora, Não se esqueçam, Ele é um excelente caçador agora, Tão excelente, Que a pontaria dele, Era fenomenal. E, Viu que aqueles estrondos, Altos, Fortes, Pararam em frente a cabana dele, E, Foram embora. Sabe, Sentiu que aqueles sons, Foram embora. Estranhou, Que raio de monstro, Será esse? Assim que, Saiu para fora, Não encontrou nada, E, No dia seguinte, Na noite seguinte, Ele, Deve ser alguma, Fera, Algum monstro, Eu vou caçar esse animal. Ele se preparou, E, Se escondeu. Enquanto, É, Escondeu do lado de fora, Da cabaninha dele. E, Novamente, Começou aqueles estrondos, Pareciam trovões, Na verdade, Eram passos, Passos estrondosos. Ele, No meio da mata, Escondido, Observou o que, Que estava se aproximando, Da cabana dele. Penchas, Olha o pezinho, Da criatura em frente a cabana. Um pé só. Tipo Saci. Um pé gigantesco. Uma criatura gigantesca. Um olho só. Peluda, Pelo branco. Garras nas mãos. Um olho só no meio, Do que seria a cabeça, Desse monstro. No que Bandi, Percebeu na hora, Que se tratava do, Yamanji. Yamanji, Também conhecido. Um ser do folclore japonês. No finalzinho dessa live, Eu volto a, Falar dele, Tá? E, Pensou. Ah, Esse é o famoso, Yamanji. O velho da montanha. Não sabia, Que ele era tão grande, Tão, Poderoso assim, Porque, O pé dele é do tamanho da cabana. Vou caçar esse monstro. Pensou o Manji. Assim que ele foi lá, E começou a preparar, Um arco, Com o Peixas. Um arco e flechas, Para abater essa criatura. E naquela mesma noite, Naquela noite seguinte, Ele aguardou, E eis que na mesma hora, Aqueles sons de, Provões, Que eram as pisadas, Desse saci japonês, Viu? É um pé só. Hum, Hum, E ele se preparou, Com o arco e flecha, Dentro da cabana dele. No qual, Os passos pararam, Bem em frente da cabana. Ele prestes, A atirar aquela flecha, Ele ouviu uma voz, Vande, Vande, Eu preciso da sua ajuda. Preciso lhe pedir um favor. Vande estranhou, Né? Em cima da cabana, Aquela voz, Suave até, Falando com ele. É o seguinte, Há algum tempo, Há algum tempo atrás, Eis que surgiu um outro, Velho da montanha, Um outro Yamande. Esse Yamande, Por sua vez, Tem cem patas, Tem pés. E, Poderoso, Tem me maltratado muito. E ele quer se tornar o deus, O dono da montanha. Eu gostaria que tu me ajudasse, A abater esse outro monstro. O Vande estranhou tudo aquilo, Mas decidiu ouvir, A conversa desse, Saci gigante. E, Decidiu, Bom, Vou usar sim, Minhas habilidades, Para abater esse, Segundo monstro. Esse outro, Velho da montanha, Sem patas. Esse, Duende do folclore, Gigante de um olho só, Que, Conversou com o Vande, Saiu faceiro dali. Saiu pulando, Todo contente. Quando, Logo depois, Começou uma tempestade, Poderosa. E os estrondos, Muitos estrondos, Não só de um só, Agora de dois. Os dois monstros, Que se atacaram, Começaram a se pegar, Lutar um contra o outro. E o Bundy percebeu, Esses monstros gigantes, Entraram em combate. Agora é minha vez. E cinco, Enquanto ele espreitava, O momento certo, Os monstros lá fora, Se peleavam de tapa, E soco, E garras, E tudo mais. O monstro azul, Primeiro, Que seria o bonzinho, O dono da montanha. E esse monstro invasor, De cem patas. Uma centopeia gigante, Na verdade, O Yamand, De cem pés. E eis que, Encontrando o momento certo, O Band preparou o arco e flecha dele, E jogou, Uma flechada contra esse, Segundo invasor. Troquei as imagenzinhas, Sim, Foi correndo até lá, E jogou uma flechada, Troquei a imagem, Inverti ali, Desculpa. E que acertou, Exatamente no único olho, Depois explico, Não é um olho só não, Viu? Desse monstro, De cem patas. No que ele caiu, E resolvida, Essa situação. O monstro morreu, E a tempestade, Se amainou. Por sua vez, O primeiro, Yamand, Yamadiji, O velho da montanha, Chamou, Band, Para que acompanhasse ele. E os dois, Seguiram matar dentro, Por muito e muito tempo. Amanheceu o dia, E aquele monstro, Saltando na frente, Do caçador, E o caçador seguindo. Até que chegaram, A um local, Uma gruta, Uma caverna, E ficou conhecida, Na lenda, Como caverna Band, No qual, Ao adentrar essa caverna, Do outro lado, Havia uma floresta, Uma floresta de Kiri, Japonês. No qual, Band, O caçador, Usou a madeira, Dessa floresta, E por mais que ele, Removesse as árvores, A madeira dessas árvores, Essas árvores, Nunca acabavam. E que floresciam, Uma vez por ano. No qual, Até hoje, Existe a crença, Copenchas, De que o rio, Sarugaichi, Volta e meia, Fica impregnado, Com a época do ano, De flores de Kiri. E, Subindo, Esse rio, Se encontraria essa caverna, Que até hoje, Não foi encontrada. A caverna de Band, A caverna mágica, No qual, Do outro lado, Existiria essa floresta, De Kiri, Japonês. Copenchas, Aqui, Corresponde, A antiga, Antiga província, De Irikuchu, E hoje, Corresponde, A região, Da província, De Iwate. Por sua vez, O Sarugaichi, Weaver, O rio Sarugaichi, Esse que aparece na imagem, É o que, Fica repleto, De flores, Mas não, Especificamente, Dessa caverna, E sim, Das flores, De Kiri, Japones, Que tem, Na sua, Quase em toda, Sua extensão. Por sua vez, Copenchas, O Kiri, Japonês, É o Paulownia Tumentosa, Kiri, Ou Kiri, Japonês, Árvore nativa do Japão, Tem aqui no Brasil, Para paisagismo, Dá umas florzinhas, Cor de rosas, Ou roxinhas, Muito bonitas. E, Não foi a Ou ir pruminaja, Ou ir pruminaja,